Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo não vamos falar sobre a banda sem retoque Nós vamos falar sobre a banda logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Música Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de falar para vocês que meu parceiro Tom Luiz Está fazendo uma live lá no Instagram e no Facebook Eu quero ver todo mundo indo lá e assistir porque a live dele vai ser muito top E ele canta demais, alô Tom Luiz, estamos juntos parceiro Pois é rapaziada, com certeza, sem sombras de dúvidas A banda sem retoque é uma das maiores bandas de arrocha da Bahia Eu fiz uma pergunta na capa do vídeo Para você, a banda sem retoque é a maior banda de arrocha do sul da Bahia? O que você acha? Comente aqui embaixo Pois o seu comentário é muito importante Pois é rapaziada, mas para nós falarmos da banda sem retoque Primeiramente nós temos que falar como foi que a banda surgiu Quem foi o idealizador da banda E o que é mesmo a banda sem retoque E quem foi que colocou esse nome sem retoque Porque esse nome é muito top e ele é muito chamativo Mas para nós falarmos isso tudo Nós temos que falar mais especificamente de Jaldo Rodrigues Que é o vocalista da banda Jaldo da Cunha Silva Para vocês que não conhecem Esse é o nome verdadeiro de Jaldo Rodrigues Jaldo Rodrigues nasceu na cidade de Itamari, na Bahia Até eu fiz a história dele aqui no canal E na história eu errei, eu peço até desculpa a vocês Eu falei que ele era lá de Itamaraty Porque eu me confundi, porque eu também sou do sul da Bahia E as cidades mesmo que os nomes são muito parecidos Então eu falei Itamaraty Mas corrigindo aqui para vocês agora Jaldo é lá de Itamari, na Bahia Lá no sul da Bahia, nós que somos do sul É tudo aquele bolo ali, mas assim E logo na sua infância, Jaldo Rodrigues Ele mudou lá para a cidade de Gandu A galera de Gandu aí que curte o canal Emerson Isla E tamo junto Ele mudou para a cidade de Gandu Foi lá que ele começou a dar seus primeiros passos na música Jaldo passou pela banda Conexiste Onde ele adquiriu uma boa experiência E logo depois ele foi para a banda Xamegarte E a banda Xamegarte com certeza foi o pontapé inicial Para a carreira de Jaldo Rodrigues Pois foi na banda Xamegarte Que ele adquiriu uma boa experiência Com certeza você que é do sul da Bahia Já deve ter ouvido Jaldo Rodrigues Cantando na banda Xamegarte Se você não viu Eu vou deixar aqui um pequeno texto De uma música aqui para você Que curtiu e para você que não curtiu Poder ver e você que já curtiu Poder relembrar um pouco Vamos ver Pois é Na banda Xamegarte Como eu falei anteriormente Ele adquiriu uma boa experiência Para logo mais essa experiência Servir muito na carreira dele E já no ano de 2011 Junto com nós e o Neto Eles criaram a banda Sem Retoque Mas isso Jaldo já não morava mais em Gandu Ele já morava em Feira de Santana Na terra do Arrocha E na terra da Arrochadeira Porque eu nunca vi um lugar na Bahia Para ter mais banda do que Feira de Santana Cê é doido? É muita banda em Feira de Santana Cara Se fosse contar aqui as bandas Que faz sucesso em Feira de Santana Eu poderia ficar aqui 2, 3 anos Porque lá tem muita banda Então quando eles criaram a banda Sem Retoque No seu primeiro CD A banda já mostrou Para o que veio No seu primeiro CD A banda já estourou Em boa parte do Nordeste Eu me lembro que lá na minha cidade A música do primeiro CD Da banda Sem Retoque Que fez sucesso Foi a música Canudinho Acho que o nome da música É essa aí Pra você eu bebo mar De Canudinho Vou deixar um trechão Dessa música para vocês verem Pois é rapaziada Essa música lá na minha cidade Ela fez muito sucesso Eu acredito que na sua cidade também Ela tocou muito E outras músicas também Que fizeram sucesso No seu primeiro CD Da banda Sem Retoque Foi a Água de Oceano Acho que foi no primeiro CD também E várias outras músicas Eu me lembro que eu tinha uma caixinha Aqui na boca de som da caixinha Ela tinha tipo um neontro Tocatinha várias luzes ali Então eu ouvia demais A banda Sem Retoque E ao longo de sua história A banda fez várias músicas de sucesso Como a música O Troco E várias outras aí Que eu poderia citar aqui pra vocês Mas com certeza Se você clicou nesse vídeo Você também conhece A banda Sem Retoque E vai deixar aqui nos comentários Qual música da banda Sem Retoque Você gosta mais E de 2011 até agora O ano de 2020 Já são quase 10 anos De história da banda Com repertório 100% massa Um repertório Que faz a galera Dançar demais Eu costumo dizer Que a banda Sem Retoque É uma das poucas bandas De Rocha Que ainda mantém O seu ritmo Do primeiro CD Como eu falei anteriormente Já são 10 anos De história E a banda ainda Continua com seu ritmo Original Eu também costumo dizer Que a banda Sem Retoque É uma das poucas bandas Que é a Rocha Raiz Aquele é a Rocha Que quando toca no barzinho Na festa Faz todo mundo dançar Tem várias outras bandas Por aí Que tocam a Rocha E quando nós ouve 2, 3 músicas Já dá vontade De nós quebrar o CD Ou desligar o som Já a banda Sem Retoque Pode ter 20, 30, 40 As músicas Quando nós ouvimos Dá vontade De nós repetir o CD Porque Jaldo Rodrigues Com certeza O cara É muito bom Em repertório Eu não sei se é ele Que escolhe o repertório Mas com certeza Já que ele é um vocalista Mas o repertório Ele é muito top E além do mais Também A voz de Jaldo Rodrigues É muito massa Também Com certeza Jaldo Rodrigues É um dos caras Que tem um tipo de voz Mais top Na Bahia No Arrocha Mais especificamente Que é do Arrocha Que nós estamos falando aqui Agora uma coisa Que eu acho bastante assim Eu acredito Que você também Que acompanha o Arrocha Você que sabe Admirar uma boa banda De Arrocha Você também acha Que a banda Sem Retoque Ela é muito Injustiçada Emerson A palavra injustiçada Que você usou aí É muito forte Explique pra mim Por favor Então eu vou te explicar Aqui agora Nós sabemos Que no Arrocha Tem diversas bandas Com certeza O Arrocha É um dos gêneros Que tem mais bandas Hoje no Brasil Porque o gênero Está em bastante crescimento Vários anos Vem surgindo bandas Por cima de bandas Mas a banda Sem Retoque Como eu falei anteriormente Ela é uma das melhores Bandas da Bahia Na minha concepção Não sei a sua E como a banda É boa O repertório Também é massa A Jaldo Rodrigues Também canta demais O sucesso da banda Era pra ser Nacional E não só Aquele sucesso Na Bahia Opa Deixar um parêntese Aí A banda sim Faz sucesso na Bahia Não só na Bahia Mas em alguns lugares Do Nordeste Também Mas eu estou falando Que a banda Deveria fazer um sucesso De nível nacional Eu acredito também Eu acredito também Que a banda Era pra estar ali Se igualando A Pablo A Tayroni A Thierry Esses caras Porque assim A banda É muito top Ela também Se iguala A esses caras Mas eu Acostumo dizer Que parece que as pessoas Ultimamente Só dá valor Ao que não presta Porque a banda Sem Retoque Ela é muito top Cara Se você nunca ouviu Essa banda Você deve ouvir Porque a banda É muito boa mesmo Não é porque Eu estou falando Aqui não Porque eu nunca Conversei com o Jaldo Rodrigues Mas sou um cara Que eu sou admirador Da banda E acompanho a banda Desde o seu primeiro CD E eu estou falando Isso aqui Com autonomia Porque cara A banda É top mesmo Repetindo É top Das tops Das tops Já repeti o nome Top São 50 vezes Mas eu poderia repetir Umas 500 vezes Porque é isso Que a banda É E como eu falei A banda sim É injustiçada Pelo sucesso Que ela faz Ela poderia sim Ser bem mais conhecida Do que ela é Porque a banda Sem Retoque Não é aquela banda Que tem admiradores A banda Sem Retoque É uma banda Que tem fã Admiradores E fãs São muito diferentes Admiradores São aquelas pessoas Você pode olhar Quando o artista Hoje em dia Ele surge automaticamente No Instagram Ele bate 500 mil Ou 1 milhão De seguidores Já a banda Sem Retoque Tem poucos seguidores Mas aqueles poucos Que ela tem São fãs De verdade Raramente Você ir em um bar Lá no sul da Bahia Você ir em um bar Em algum lugar Na zona rural Você não ouvir Sem Retoque Porque os caras Eles tomam conta O repertório São muito top Eu graças a Deus Tive a oportunidade De ir num show Da banda Sem Retoque E pra mim Foi um dos melhores shows Que eu fui Na minha vida Mas deixa aqui O seu comentário O que foi que vocês acharam Desse vídeo O que é que você Acha da banda Sem Retoque Bom gente O vídeo é ficando por aqui Foi só falando Esse assunto aí pra vocês Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe seu like E não se esqueça De me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Easley Muito obrigado E eu espero você No próximo vídeo